Olá, bem-vindos ao Teatro Seconci. Este local tem capacidade para 200 pessoas. Está equipado com saídas de emergência à direita e à esquerda do palco. Essas saídas contam com portas corta-fogo e barras antifânico para facilitar a abertura. Estão devidamente sinalizadas e desbloqueadas. O teatro também dispõe de extintores de incêndio e hidrantes devidamente sinalizados. Em caso de falta de energia elétrica, as luzes de emergência se acenderão automaticamente. Conforme lei estadual nº 13.541, de 7 de maio de 2009, é proibido fumar neste local. Solicitamos a todos que não entrem no teatro com alimentos ou bebidas e deixem seus aparelhos celulares no modo silencioso. Tenham todos um ótimo evento!